Fala pessoa que fala aqui Entrando pra vocês mais um vídeo do The Flores Lava Tielante Inscreva no canal Super Mario Para um vídeo de Mario Exclusivos que não vou sair aqui no meu canal Canal Sunshine por mais vídeos exclusivos Que não vou sair aqui no meu canal Então vamos começar essa porcaria de vídeo Beleza, se você Percebeu onde eu estou Você obviamente já deve, e você sabe de Mario 64 Você sabe qual faz eu vou entrar agora Não é? E não gente Muitas pessoas podem achar que isso é uma fase Mas isso não é uma fase Eu vou entrar na fase agora Entrei na fase A primeira coisa que você tem que fazer Nesse tipo de fase é que você vai pra um lugar Que tem que ir Não é considerado o chão Peraí Beleza, essa parte daqui vai ser considerada chão Menos essa daqui que eu estou Porque senão não tem como passar certo Ótimo Boa Essa fase vai ser a mais fácil de todas Porque nada dentro dela é considerado chão Volto pra frente da porta Consegui Malega Porque nem isso vai ser a mais fácil de fazer Correto Correto Eu vim pro lugar errado E isso daqui vai ser considerado chão Perdi Perdi Ok, vamos esquecer esse local daqui Que é só um modo de treinamento basicamente Pro nosso querido The Flour Perdi Leva Conseguimos 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 Calma Calma que eu fui pro chão Não Boa Tô tão bem Tô tão bem sentindo que não era pra vir até aqui Mas beleza Porcaria Volto pra frente da porta Bom galera Esse foi mais um The Flour Lava Challenge Pra vocês E bem Essa foi a fase mais fácil Que eu já joguei até agora E eu só queria pegar Aquela estrela Yeah Sim Essa estrela É uma suada Que eu não consegui Não tinha conseguido pegar Esse foi o vídeo The Flour Lava Challenge Então valeu Falou E tchau